Música No ano de 1989, ocorreu a primeira edição do Salão de Iniciação Científica da URGS. Em 2018, o SIC chega à sua trigésima edição e, para celebrar esse marco, conversamos com estudantes e pesquisadores que participaram do Salão ao longo desses anos e cujas trajetórias foram marcadas por essa importante oportunidade de construir e compartilhar conhecimentos. No programa de hoje, conversamos com Fabiana de Amorim Marcelo, professora da Faculdade de Educação da URGS, que, enquanto estudante, participou de três edições do SIC, em 1998, 99 e 2000. A primeira pesquisa que eu participei foi uma pesquisa orientada pela professora Rosa Maria Bonoficha, que se chamava o Estatuto Pedagógico da Mídia. Essa pesquisa teve início em junho, eu acho, de 1998, portanto faz 20 anos que eu ingressei nesse trabalho de fazer pesquisa. E a Rosa, a Rosa foi minha orientadora na Iniciação Científica, de 1998 a 2000, quando eu me formei, e depois ela foi a minha orientadora de mestrado, depois ela foi minha orientadora de doutorado. E é essa, o profundo afeto que eu tenho com a experiência da pesquisa, que realmente é alguém que me ensinou muito mais do que fazer pesquisa. Quem passa pela Iniciação Científica tem a chance de vivenciar uma outra graduação, porque é como se ela nos ajudasse a escolher, ali, durante o curso, um certo campo de atuação. Esse trabalho de Iniciação Científica foi alguma coisa que marcou a minha vida mesmo, a ponto de eu ter muita clareza de que se hoje eu sou professora dessa universidade, isso teve a ver lá com junho de 1998, quando eu descobri que haveria uma outra possibilidade de trabalho, de atuação dentro do campo da pedagogia e dentro do campo da educação. As coisas que mais me marcavam no Salão de Iniciação Científica, sem nenhuma dúvida, eram os ensaios para apresentação. A experiência que o aluno tem que ter de falar em público para uma banca em 10 minutos. Então, se algo que me marca no salão não é o salão só, ainda que também, óbvio, mas são as preparações para estar no salão. Antigamente, os pôsteres, eles eram afixados lá na reitoria. Então, a gente tinha um outro trabalho de preparação do pôster, onde é que a gente ia imprimir o pôster. Então, tudo era um evento, assim. Tenho certeza de que, em todos esses elementos que congregam a nossa apresentação, o pôster, o resumo, a apresentação oral, nisso tem elementos formativos diferenciados, diferenciados, muito importantes para quem faz pesquisa e para quem tem que publicizar a sua pesquisa para o outro. Certamente, a possibilidade formativa, ela ainda é fundamental para mim. Tanto que há muitos bolsistas que são voluntários, justamente pela experiência. Eu acho que é um número sem fim de habilidades que a gente tem possibilidade de desenvolver enquanto alunos de iniciação científica, que vão ser úteis para a vida da gente, independente do mercado de trabalho. Isso tem um aspecto formativo profissional importante para o aluno de graduação, mas ele tem para muito além disso, assim, para uma formação de um cidadão. Para um aluno de graduação, uma iniciação científica diria respeito, portanto, a isso. Há uma iniciação, há um tipo de ciência e há uma forma de fazer ciência. E talvez o mais importante seja a gente entender que essa formação vai ser sempre limitada também. A iniciação científica permite esse lugar, assim, de saber que eu tenho uma formação e que mesmo assim ela é parcial. Por quê? Porque ela é só o que eu consigo dar conta daquele momento. Eu fiz iniciação científica e acho que isso significou a escolha de um caminho. Música 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 Música